Se você quer um candidato compromissado Com uma cultura e diversidade pra nossa cidade Eu tenho um, é 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador Por isso 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador Se você quer um candidato compromissado Com uma cultura e diversidade pra nossa cidade Eu tenho um, é 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador Por isso 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador Se você quer um candidato compromissado Com uma cultura e diversidade pra nossa cidade Eu tenho um, é 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador Por isso 45021 O povo quer e pede almeida pra vereador